Eu acho que você tá tão apaixonada pelo Pedro que você tá perdendo a racionalidade. Olha que isso sempre foi seu ponto forte. Mano, pra que forçar barro? O edificio é esse aqui, meu amor. O bairro é chinfim, a vizinhança é escandalosa, o prédio é velho, não tem play! Hoje, Insensato Coração.